Fala aí rapaziada, beleza? Estamos aqui no Farm 2017 pra trazer pra vocês aí uma sériezinha bacana com o nosso parceiro e amigo Juninho, vamos ver se mais pra frente entra mais alguém aí pra gravar junto com a gente mas de início no Farm 2017 está eu e o Juninho e o nome da nossa série vai ser aquele nome muito zica que é Fazenda Migral é moleque hein, vamos ver se continua assim ou não viu, mas é isso aí, estamos aqui na nossa fazenda a gente está naquela fazenda na qual a gente fez aquele primeiro vídeo mesmo de entrada a gente ainda tem que ver se a gente vai pegar algum tipo de mapa diferente, se achar ou outros tipos de modos então se você está assistindo esse vídeo deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente traz o que a gente faça ou qual mapa que seria bacana que a gente puder estar trazendo aí, beleza? E aí seu Juninho, vamos trabalhar? Bora, partiu? E aí rapaziada, deixa aquele like, comenta, compartilha com seus amigos aí e é isso aí, fica na série aí E é isso aí rapaziada, ó, e aqui a gente é como? Estamos aqui com a coletadeira e a gente aperta aqui, ó pra ligar, fio, ó, senão a bicha não vai, viu? A gente desliga ela também se a gente quiser aqui vamos apertar aqui o F pra acender os farol, ó ó Vamos acender aqui os farol tudo alto porque tá de noite são agora 4h28 da manhã então a gente já começa a ser daqui na fazenda e vamos lá trabalhar porque a parada aqui é insana, moleque vamos lá, partiu e aí nós estamos juntos vamos que vamos que a parada é loucona, viu? Fazendona aqui, pô, insana vamos trabalhando aí porque a parada aqui é muito intensa, viu? vamos aqui, ó a maquinária tá ficando toda suja já, pessoal daqui a pouco tem que dar um um banho nele, viu? porque tá, tá como? tá urso vamos lá, vamos pegar aquele dão que a gente parou da outra vez, ó o cara tá aqui, ó vamos coer e é isso aí, pessoal deixa aquele like monstro aí compartilha nas suas redes sociais deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa sériezinha bacana do Farm 2015 a gente também vai trazer Farm 2000 isso aqui é Farm 2017 a gente também vai trazer Farm 2015 no canal a gente, no 2015 a gente vai já iniciar com o mode de mapa lá, tá? a gente vai tá trazendo lá por enquanto naquele mapa lá vamos ver o que a gente apronta ao decorrer da série fechou? uma sériezinha bacana aí brincando com a rapaziada aí jogando com os amigos aí e gravando pra vocês se tá acompanhando a gente fechou? então vamos lá maquininha aqui ela tá meio exquisirada tem que apertar duas vezes aqui pra uma bicha andar senão não vai não, viu? aperta três aperta o seguro três vamos lá aperta só o três deixa pra ligar o controle de cruzeiro da máquina tá aí posso de acelerar pra embaixo e é isso aí pessoal deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando estamos jogando aí com os três monitor Farm 2017 é bacana que você tem a visão ampla, né? de todo o terreno e o gostoso também que aquelas paradinhas ali, né? que fica fica no meio da tela, né? como data a velocidade, né? e até mesmo do outro lado lá, né? os controles, né? as dicas não fica aparecendo pra vocês então a tela fica fica limpinha aí pra vocês só fica aparecendo a minha webcam aí que eu coloco ali também mas fica bem pequenininha também ali no cantinho então não atrapalha muito você estar conferindo aí o nosso videozinho eu mostro aí pra vocês a gente tem que arrumar aí, ó um implemento maior pra correr mais rápido porque esses implementos é muito pequenininho aí já viu como é que fica trazendo aí primeira pessoa dentro das máquinas pra correr sim até que dá pra trazer em primeira pessoa às vezes é meio complicado jogar em primeira pessoa porque vocês não tem muita visão mas o que a gente puder trazer em primeira pessoa a gente vai trazer e o que não puder a gente traz em segunda ou terceira pessoa aí pra vocês fechou a única coisa que é ruim pra trazer em primeira pessoa é plantar você tem que ir olhando aonde que já plantou e aonde que não plantou aí é ruim mas pra colher assim é de boa de buena é isso daí você gostou de trabalhar na maquininha dessa aqui sentadinha aqui toda eletrônica ar-condicionado geladeira só trabalhar dá pra até fazer um churrasquinho aqui dentro bota a carlinha ali aquela churrasqueira elétrica dá pra queimar uma arzinha ali um bacon um filé mignon ali na chapinha vai trabalhando só vai comendo aquela carninha com tranquilão pintei piloto automático só acelerar lá e pronto acabou dá pra botar fala aí aumenta o tempo em 120 coloca o tempo em 120 pra o soco de lá crescer logo a cultura não mas aí daqui vai morrer tô colhendo aqui morre não morre vamos aguardar mais um pinguinho não tenha pressa a pressa é inimiga da perfeição né fazenda aqui não é rico não vou perder dinheiro você só perde se tiver algum funcionário trabalhando não tem ninguém trabalhando pra você é mas aí você me ascolheita morre e lá tô rascado dinheiro perdido vamos lá vamos trabalhando aos poucos devagar a gente chega lá do plano suave é fiel é isso aí pessoal farm 2017 pra vocês deixa aí nos comentários aí o que vocês acham o tempo de vídeo se vocês querem a gente traz vídeos aí mais curto ou traz os vídeos normal mesmo como sempre eu trago meia hora de vídeo geralmente é meia hora de vídeo com 30 minutos aí então deixa aí nos comentários aí o que vocês acham aí ou se não a gente traz só alguns trecho o que vocês acham aí deixa aí isso aí é importante pra nós o farm poderia ter um gráfico melhor o gráfico aqui é esse gráfico bonitão cara é azica viu eu não sei juni mas esse limpador do farm 2017 funciona não é uma coisa que é farm poderia funcionar o limpador e eu eu e pra poder jogar água no vidro né o vidro tá todo sujo aí jogava água no vidro no limpador ficaria ficaria zica também uma animação bacana que poderia ter poderia ter no farm e uma coisa que não tem no ETS2 né é esse sujinho que fica nos vidros né no ETS2 poderia ter esse sujo no vidro o que tem no ETS2 não tem no farm o que tem no farm não tem no ETS2 é acho que o farm também poderia ter a física bem parecida com a física dos Pintares viu cara é só que pra isso ele tinha que ter um mapa também parecido com os Pintares ficaria bacana mais barro graça quando tu desliga a máquina e tu vem com ela faz barulho de um monte de lata batendo uma coisa na outra tá velho já o patrão não tem dinheiro tá pobre parece tá sem sem graxa eu vou buscar isso aqui depois o patrão tá pobre pra comprar outra nova até que a máquina cabe bem né mas se bem que também é que ela quase um pouco né porque tá com 47% da máquina cheia ela tem 47% aí 47% 48% agora é tranquilo até dar 100% tem muita coisa ainda pela frente se eu não deixar a máquina parar por completo e acelerar ela não vai não ops tá aprendendo a andar mais em linha reta acho que os espinhos e o retrovisor aqui também poderia ser maior você tem uma visão melhor que tá fazendo mas você tem como adicionar mais pelo retrovisor o modo de jogo normal é só 3 você tem como adicionar mais 4 aí fica o total de 7 vamos lá pegar o restinho daquela lá e adiantar aqui o tempo aqui aqui tem que desligar essa máquina pra fazer um barulho aqui tem que terminar de espirrando os bagulho pra fora bugou foi carrega a máquina aí tem que acabar de plantar como é que é mesmo aqui a parada aqui no ESC né pra que mudar o tempo ESC aba pro lado a gerais tempo 120 lá em cima tá pronta vamos lá em cima começa de baixo pra cima aqui tem que carregar essa máquina aí ainda caraca o tempo como é que fechou a neblina de manhã 6 horas da manhã aqui no trato aqui erang hat já está enche enche ane ai filho é essa ai agora o tempo ta bom só os vão regaçando o terreno daqui é grande ai só o terreno mais daí é a maquina ta toda suja vamo lá 9 horas olha o que houve aqui mano o que o que deu a maquina adicionou um bagulho aqui na frente dela sozinha a maquina mano é porque aqui é outra coisa mano ela adicionou uma parada aqui na frente sozinha caraca na moral aqui não é a mesma coisa aqui não é a mesma coisa aqui não é a mesma coisa que a gente colgou em baixo não não aqui é canola acrescentou mais um as duas paradas ali que ele não tinha vamo lá vamo lá vai com muita cautela pra não estragar a nossa plantação ai ó cortou vamo lá vamo lá tem como olhar para trás ó mas olha que os retrovisores vamo lá Estragar a plantação A gente já cresceu Vai devagarzinho É, rapaz, é maneiro isso aqui, viu Show de bola Ah, já cresceu Aqui já também, ó Eita, bixigueira Não vai que vai, filho Vou terminar essa fiada aqui É, maquininha Você está precisando de um óleo, viu Na barulhada Terreno aqui é grande, hein Aí sim Opa, vamos ficando ricos dessa vez, viu Ah, moleque Pô, tira a máquina lá Do meio da plantação, ó Então vai Estragar a nossa plantação toda Não vai ficar pobre Então os compradores não vão querer comprar Nessas plantações E se você está colhendo é canola O que eu plantei por lá de baixo Onde você acabou de colher aqui é soja E qual me deixa mais rico Todos os dois Só que a soja te dá menos grãos pela plantação Vamos supor Ah, você plantou igual essa área de cima aqui, ó Se eu tirar Você está tirando a canola aí E planta a soja Vamos supor, nesse campo de canola que você está colhendo Vamos supor, dá 5 mil grãos 5 toneladas Aí vamos supor Eu coloco o planto de soja Vai dar umas 3, 3 e meia toneladas Então, por aí Tonelada e meia, vale Stand aí O planto é só canola agora A gente tem que pegar as manhas ainda Do que é canola, como é que é Porque... A canola é sempre amarela em cima Assim, ó Toda vez que você vê amarela é canola Você está aí na máquina aí, ó Nesse seu campo do lado direito agora Está vendo o campo do lado direito? Aqui o meu tem a afrozinha Não, do lado direito, o seu aí Então Não, lá embaixo, lá Não aqui em cima, não Lá embaixo Então, filho Na máquina aqui Está afrozinha E para mim está azul ainda Não, não dentro da máquina, não Olha fora da máquina Lá embaixo, lá, ó Então, filho No quadradinho, lá Que fica parecendo a velocidade Aonde que essa máquina está cheia, não Não, não Aqui, filho, ó No mapa aqui, ó Lá embaixo, ali, ó Ah, tá Está falando fora do mapa Ali, ó Olha lá, ó Entendi Ali é canola Também Sai da plantação, rapaz Vai estragar a minha plantação toda Epa, oxe Está ficando tardezinha já, ó É isso aí, pessoal Vou estar trazendo também Para a rapaziada Vai ser Espintalhos, pessoal Você Traga o jogo aí Para vocês também É um joguinho bacana, cara E Trazer de ser jogado, né Também Tem como jogar com amigos Não tem como fazer Não tem como fazer muita coisa, né Porque o jogo é meio precário Assim, de coisas a se fazer Ah, jogando no multiplayer, né Tem como você trazer Jogando com o molde, né Testar o molde Jogar Passar no meio Esbarro E tudo mais Só isso mesmo, né Mas jogar com os amigos Mesmo É só algumas coisinhas Tem Alguns moldes Que funcionam no online Outros não Então É meio complicadinho Nessa questão Eu vou só trago aí Continuo trazendo farm Farm Ou espintalhos Como eu estava trazendo antes Aí Testando alguns moldes Lá Nos espintalhos Lá Trazendo para vocês aí O preço está variando muito, velho O preço da sol está lá embaixo Já aqui, ó Os girassols estão pagando alto também Um preço bom também, ó 1.438 a tonelada Só que essa máquina não colhe girassol É, e eu peguei dinheiro no banco, não foi? Pegou É, eu estou com 63 mil dólares aqui, ó Euro, né É, mas 63 mil reais, né Mais fácil Euro Que dólar, nada, rapaz 63 mil reais Paguei agora empréstimo Juros do empréstimo Que é isso, rapaz Juros 3.192 2. Custo de utilização dos veículos E 5. Manutenção das propriedades Manutenção do veículo não tem, não, é? Paguei 1.185 reais De juros, mano Que banco matrão, cara Estou pagando as empréstimo no dia Tem dinheiro Como é que está me cobrando juros, seu defunto? Ah, eu tenho que reclamar isso depois, rapaz Ó, uai Como assim? Valendo gerente, vem com ele Pô O Faro me cobrando juros, mano E eu estou pagando em dia Essa bexiga Não tem essa parada de me pagar De cobrar juros, não, né? Se eu estivesse pagando Atrasado Aí tudo bem, né? Me cobrar um juros Mas, pô Estou pagando em dia Tem dinheiro em caixa Tem 58 mil reais Pô E está me cobrando juros? Sacanagem, é, pô? Que isso? E falar nisso Se bem que as máquinas aqui É econômica, né? Gasta pouco diesel, né? A minha está com 329 litros de diesel ainda Dá pra rodar bastante ainda O trator aqui está com 196 Com menos combustível Gasta pouco O trator aqui gasta menos ainda Só que ele é menos litro Essa cultura que eu estou plantando aqui Ô, Fernando Essa cultura que não dá pra colher, tá? Ela é tipo um aditivo Você planta Depois você só ara em cima de novo Planta em cima Dessa cultura de novo Ah, mas aí Tu está me lascando toda? Está gastando dinheiro Pra plantar uma coisa Que não vai me servir de nada? Não, pô Ela vai melhorar as culturas Ela aumenta a produção do campo Então tu está adubando a terra É, pô Como a gente não tem o fertilizante ainda A gente planta essa cultura aqui E o que é isso daí? Aqui eu posso voltar o tempo agora Porque, se não Rabanete japonês É, vamos ver a gente vendendo isso aqui Se a gente já consegue aí Um dinheiro aí Pra gente poder Comprar alguma coisa mais nova aí Correia mais rápido Porque se não vai ficar difícil 78 mil dólares Não ganhando dinheiro Nem a pau Juvenal Fazenda só está me dando prejuízo Viu A gente está levantando O negócio antes Peraí que a gente Fica popular com a máquina E você joga no volante Eu estou jogando teclado Ô louco Achei que já tinha pego ali já Mas não pegou Dá pressa Aí dá nisso Vamos lá pessoal Vamos encher a máquina Eu acho que o campo aqui Não vai nem encher a máquina Viu Agora vai encher Está com quantos porcento aí Não é nada Estou com 44% Vai encher então Você não está chegando Nem na metade do campo ainda O que é isso rapaz Eu estou mais na metade já Não Está na metade não Te garanto pra você Que não está na metade Estou olhando aqui É Tem que contratar um mecânico Viu O mais rápido possível Quando eu levanto O equipamento E começo a chiar Pô Esse negócio não cresce Logo pra mim Passar a máquina No cima de novo 47% Quanto? 47% Estou aqui Bem no conforto Acho que vou mandar Colocar uma churrasqueirinha Nessa máquina Aqui Mandar Colocar uma geladeira Eu acho que você tem que trocar Essa barra de direção Da máquina Ela está colhendo torto Pra caramba Ela vai lá no fundo Daqui a pouco ela volta De novo Ou é a peça Que está entre o banco E o volante É assim mesmo rapaz É nada Você quer que eu comece a colher Aí? Você vai ver Se vai ser assim mesmo É a máquina Que está ruim Tem que fazer o que? Tem dinheiro Para comprar A máquina nova Máquina velha Comprei a máquina usada Segunda mão Aí Nem nova Não tinha dinheiro Para comprar Estou devendo Até os fiapos Dos cabelinhos Da bunda Tanto dinheiro Que eu já gastei E não estou ganhando Ganhar nada A soja já está quase pronta Já Achei que eu vou ter Que demitir Alguns funcionários Aí Viu Passando a máquina Deixando para trás As paradas Aí Vou te contar Depois fala de mim Não Mas esse aqui Não tem nada a ver não Ele vai crescer Em cima De tudo aqui Esse pouco Ele não tem nada a ver não Bom Tá Já é 5 horas da tarde Vai dar 6 horas da tarde Tá eu que ainda Peguei de madrugada Peguei 4 horas da manhã É Rapaz Ser patrão É foda Viu Nem tudo é rosas É espinho Ai Olha o tempo Olha as horas Que eu já estou trabalhando Nisso aqui Já A moranga Tá até doendo Já Opa Opa Já vai dar 60% De máquina cheia Agora Você está na metade do campo As máquinas Podia correr Mais rápido Viu Elas correm Muito devagar Ó Ó Variada de lata Batendo Tá indo Nosso corpo Tá indo Nosso poquito Vamos encher essa máquina Aqui Pra mim Poder parar Descansar Vamos lá 148 Acho que vai parar Lá para as 6 horas 6 horas Lá para as 7 horas Vai parar o campo logo Oi Amanhã você já começa em outro campo Como é que é É melhor você acabar tipo eu o campo inteiro Que amanhã você já começa em outro campo É mas daí vai me devorar demais Viu Tô cansado já Deixa que eu colhe então Você vai dormir Só que vai render Vai ter que ser uma renda extra aí Fazer uns horas bestas É nada Tá aí que é grande Tá aí que é grande Os maquinários Tudo Quem Você Coitado Foi tu que trabalhou A última vez Quem trabalhou nessa máquina Foi tu Olha o estado que a bicha está aí Vão aí nas peças Toda aí Você pegou ela já de segunda mão Fio Problema não é meu não Olha mas você tem que saber Trabalhar com a maquinária Rapaz É bem eu Você fica aí com esse trator Igual um tarado atrás de mim Aí rapaz Aí ó Passando aí Contar viu Olha lá Com os farol tudo aceso Com os canetas acesos Nossa senhora Aí a bateria Olha lá Fluendo no campo todo Meu Deus Mano eu dando Eu fazendo a manobra Nesse trator Que eu lembro do Eu lembro lá de Minas Eu fazendo a manobra Nos trator de lá Olha o chão Tá vendo a máquina aí dentro Aí tu Vai ver as marcas de pegada Aí dentro da máquina Tem É que eu lá na 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 Minas Tu ia Arar o terreno Aí olha Tu tá arando daqui pra lá E de lá pra cá Tu tem que virar o trator E virar o arado também Que isso é o tu arado pro lado errado E a rapaz Era no manual Era no automático Que bicho pesado pra caralho Mas tem que levantar do banco Pra levar a mão lá atrás Pra tu virar o arado E voltar de novo Aí emungi só Mas era gostoso Tem uma vez que nós Tava arando lá Num terreno Lá A gente tinha um monte de topo Aí a mulher passou Com o pneu em cima De um lar Mas o pneu furou o traseiro E Tava eu e o filho do dono Lá Trabalhava nós dois juntos Na máquina Aí Nós achou que era um jato Mano Tava passando perto da gente Pelo barulho que tava fazendo Mas tá vendo um barulho alto Parecendo um jato Um caça Mas que bosta é essa Aí quando nós foi ver Passando aquele jato d'água Na 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 lateral nossa Nós foi ver Era o pneu Do traseiro do trator Que tinha furado Porque é metade água E metade ar É isso mesmo O pneu traseiro é assim mesmo É Aí rapaz Pra tirar Pra tirar o pneu No meio do No meio do pasto Lá Pra rolar aquele pneu Que passa fora Arrumar uma caminhonete Ou jogar um pneu Em cima da caminhonete Que sacrifício que foi Viu Tá com 80% Vou encher logo a máquina Logo Aí fica Fica mais gostosinho Você não deixa o trator Aí não Viu Você vai Atrapalhar na manobra Aí Viu 82% Não sei não Viu Mas Não vai dar pra encher a máquina Não Tô falando que esse campo Rende mais Agora de canola Vou plantar só canola Agora É Mas não vai dar pra encher a máquina Não Viu Lá colguei o campo todinho Não vai encher a máquina Beleza então Vamos ver Tem mais um campo Lá embaixo Cheguei pra colguer Pra poder colguer Não tem O do seu lado lá Reta onde que eu tô aqui Reta Pra onde tu tá indo aí Na tua frente É Reto pra lá Lá é canola também Aqui atrás de mim Onde você acabou de colher Ali é soja de novo E aqui pessoal A fazenda aqui Eu gastei um dinheiro Alto Mas eu comprei a fazenda Também completa Viu Vários equipamentos Tenho dois trem Cargueiro É Fê Pra fazer aí As entregas aí Dos bagulho Rapaz Foi um dinheiro alto Mas foi bem investido Viu Vamos apagar aqui Um pouquinho Na câmera De fora 6h19 da manhã Já Da noite Da manhã Bonito É Fia A orientação Até que tá alta Aqui Viu Meu Deus do céu É a peça que tá Entre o banco e o volante Tô falando Coitada aqui Aqui é profissional Rapaz De bobeira Rapaz Tem anos de experiência Que é essa Que é o que Rapaz Se eu fosse profissional Tu não deixava Greta pra trás E nem fazia Essas ondas Que você tá fazendo Aqui ó Que greta Rapaz Você tá ficando Doida Rapaz Tô te falando Vou tirar um print Aqui Depois eu te mostro Tá certo 93% Dentro da máquina Cheia Viu Tô falando Que não vai dar Pra encher Tudo Não vai dar Pra colher Tudo 95% Cheia 96% Cheia Acho que já pra lá Já vai encher Já vai encher Ela Tá aqui No finalzinho Vai Eu tô falando 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% E aí, garoto, ó Tá indo como, fi? Suave, suave Pra descarregar é rapidinho, viu? Já tá em 60% já Tá indo como, fi? Tá indo como, fi? Tá indo como, fi? Tá indo como, fi? porquinhos ai também na fazenda né? só que fala uma coisa se você começar a criar porco agora vai te dar uma problemada porquinho, as vaquinha cada porco é 3 mil contas eu não sei porque eu não gosto de porco eu não gosto de porco não, deixa eu juntar meu primeiro 1 milhão de dólar porquê ai a gente ia ajudar pra comprar uns porquinhos umas vaquinhas primeiro vamos concentrar em comprar maquinário novo se o funcionário estragar né? porque tem funcionário ai que vem de maria vou te contar viu? nem eu né? acho que eu corto meu pescoço mas não falo quem que é funcionário ta quebrando minhas maquina ai viu? vou te contar uma coisa rapaz minha maquina ta veinha veinha rapaz e eu não ganhei nem dinheiro com ela ainda viu? e o banco ainda me roubando ainda nem dinheiro pra poder mandar lavar as bicha não tem eeeh eeee vida de fazendeiro não é fácil não viu? eeeh 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 Porque tá ali ainda, né? Vou te contar. Funcionário é foda. Funcionário me pega a minha carretinha cheia de dinheiro e me joga no chão, bonito, né? Aí agora me faz. Além de eu perder dinheiro, porque jogou meus produtos tudo pro chão, aí agora tem que perder dinheiro pra comprar equipamento pra poder jogar o que ele jogou pro chão e jogar pra cima da carreta. Porque a miséria, nem a papá, ele não quer pegar, ele não quer teu trabalho. Pega um papá e joga com a papá pra cima, filho. Uai. É difícil, pra aqui no jogo tá bom. Vou te contar, viu, rapaz? Tô te falando pro pessoal de hoje em dia, rapaz, só quer saber da mordomia, viu? Tá vendo? Vou ter que gastar dinheiro agora pra comprar uma maquinária novo, sem muita necessidade, porque a gente não vai usar aquilo nesse exato momento, só vai usar pra fazer isso. Eu vou te contar, viu, aonde que eu fui barrar meu bode, viu? Me arruma 10 mil, então que eu compro ela, então? E ainda, e o funcionário ainda tá pior do que o banco, pedindo dinheiro prestado ainda, viu? Não tem nem pra mim. Não tem nada aqui, minha conta não quero, filho. Compra ela aí que eu vou pegar ela lá, ó. Comprou ela? Vamos descarregar aqui primeiro, rapaz. Vem, põe a copa lá. Tico uma tá, viu? Desloia na carretinha, né? Aê, meus jovens. Obrigado, viu? Vamos, filho. Vem pro outro aqui, de cima aqui, ó. Pega aí, filho. Eu vou guardar a máquina lá. A gente tem que descansar pra botar a hora no meio. Quase uma maquinária aí, viu? Quase uma maquinária aí que são sete e pouca da noite. A gente vai dormir, vai ser esse campo aí, vai ficar pra amanhã. Hoje, acabou. Eu não trabalho mais hoje. Chega. Pega pra mim então, aí. Pega amanhã na compra. Não, deixa lá na loja já, ué. Então, mas amanhã na compra, rapaz. Calma aí, pai. Funcionário apressado, rapaz. Quem é patrão aqui? É eu ou é tu? Miséria. Oxi. Ué, você não tá querendo render dinheiro? Então vamos, filho. De conta, viu, rapaz. Você quer ganhar dinheiro? Então vamos, filho. Não, mas... Tá, filho, não dá pra parar, não. Tá, tá bom. Eu não sou peão, não, viu? Sou patrão. Então, compra. Já que tu é patrão, tu não precisa nem certificar. Só aperta a P. Tu compra pelo telefone. Ah, não, eu tenho que ir lá, porque eu tenho que ir lá no banco resolver o problema. Vou te contar uma coisa, rapaz. É brincadeira não, viu? Negar a máquina. Eita, vida boa. Vai. Eu vou pular aqui pra cima dessa máquina. Não dá pra pular, não. Vamos passar por trás. É isso aí, pessoal. Aqui, um abraço pra você. Deixa aquele like monstro aí. Fortalece aí a amizade pra gente aí. Sabe como é que é a parada? Que é insana, né? Então, mais um dia de trabalho aí. Exaustivo, né? Deixa lá o funcionário trazendo o restante dos maquinários pra cá. E tá terminando lá. Então deixa ele terminar pra lá. E é isso aí. Vamos lá. É nóis. Tamo junto, pessoal. Deixa aquele like maroto. Compartilha nas suas redes sociais. Se inscreve no canal aí. Deixa aí o seu comentário. O que você tá achando aí da nossa sériezinha maruta. O que vocês acham que a gente tem que fazer ou não fazer. Que é nóis. Querida, rapaz. Então, aqui é um abraço. Valeu. Fui.